Fala pessoal, tá começando mais um videozinho aqui pra vocês E hoje eu invadi o canal do Peticino, porque... Juntamente com o Brian, né? Juntamente com o Brian A Carioca já invadimos, eu e a Carioca já invadimos o canal do Peticino Então já pra quem não tá inscrito no canal, se inscreva no canal Certo, rapaziada? Já deixa aquele likezão A gente tá começando mais um vídeo, mais uma pedrada pra vocês Então eu espero que vocês gostem E esse vai vir estouro, o que a gente vai aprontar aí? Gente, a gente tava pensando aqui... Uã, uã Tá dormindo lá em cima Tá mimindo, né? Uma hora dessa Tá deitadão, jogado A Carioca, rapaziada, tá quentona Entendeu? E hoje, gente, eu vou embora Então antes de ir embora, nada mais, nada menos Não quer fazer uma surpresinha pra eles Eu vou acordar ele, só que eu vou acordar ele de toalha O que você acha? Nossa, esse top, qual vai ser a reação dele, né, rapaziada? Será que ele vai gostar? Será que ele vai reagir bem? Será que ele vai se assustar? Mas acho que não, não vai se assustar não, porque vocês sabem, né, filha? Será que ele é desenrolado mesmo? Será que ele é desenrolado, ponte baixo? Não, tenho certeza Não tá nada de preocupar com o homem O homem vai desenrolar, filho, dele Sabe, bebê? Não sei de vez, né, mas o que é E eu vou tacar fogo, filho Tacar fogo, vida Esquece Esquece, esquece, esquece Fogo no parquinho Fogo no parquinho, certo? Então vamos lá Quer que eu grava pra você? Pode ser Gravar? Vamos interagir? Fazer porque ele tá lá no quarto lá de cima Tá lá no quarto lá de cima Eu tenho que pegar minha toalha, gente Minha toalha tá lá embaixo Então vamos lá embaixo já E você Rapaziada, vai acompanhando Certo? Aqui tá começando Mais um vídeo No canal do Petsina Vlog Nós já vamos lá buscar a toalha agora pra vocês Certo? E a loira vai acordar o Juan de toalha, filho Amiga De novo, vamos cantar com ela E aí, Pimentinha Como que você tá, rapaz? Irmã O que você acha de eu acordar ele de toalha? Só de toalha Chave? Qual que vai ser a reação dele? O que você acha? Eu acho que ele vai ficar na maldade já Vai ser no alfado Duas cariocas, rapaziada Duas cariocas aqui, ó 021 e 021 Duas doirinhas E você sabe, né? Os menores de SP Protocolo máximo Aciona, aciona Aciona, bota na chapa, hein, filha Tá ligado, hein? Eu vou te chegar lá do Rio Vamos Não, mas se prepara aí já, bebê Não, mas eu vou no banheiro, né? Pra ver isso Calma, calma Calma, amor Calma, bebê Antes eu te... Aí, em você É louco Vamos lá, então Protocolo máximo Ok, meu irmão no cor E aí, meu irmão no cor Como que você tá aí, Gatojão? Como que você tá aí? Tá começando mais um vídeo no canal do papai Tá começando mais um vídeo no canal do papai, sabia? Tá começando mais um vídeo? Vamos de marcha, rapaziada Ela já foi ali colocar a toalha Certo? Tirar a roupa e colocar a toalha Então vai acompanhando mais um vídeo, família Rapaziada Vamos de marcha, né? E aí? Que que você acha? Do quê? O Juan tá dormindo lá em cima O Juan tá deitado Ele tá no quarto do líder? Isso, tá lá no quarto do líder, Juliana Aí, eu resolvi Você, Alex? O que que tá com o nome? Me conta Não vou sair daqui Vou te contar agora Eu e a Alex já resolvemos acordar ele Estou, olha, né? Eu vou gravar Ela tá assim Vou posicionar a câmera Vou ajudar ela a posicionar a câmera Vai lá, Johnny Vai, nossa palhinha Aí Não Não Mil, mil, mil Vou nada Vou nada Vou nada, não Vou nada Vou nada Se mandar o Kix eu mostro Se não, não Ah, para com isso, viu, vida? Só se mandar o Kix Ai, meu Deus, viu? Você tirou lá Ô, mano Para com isso, hein? Só quer saber só de dinheiro Dinheiro, 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 dinheiro Essa menina não sei Aí ela vai acordar ele E pá Então, qual que será Que vai ser a reação dele, mano? Ele vai amar o Rueda Eu acho que ele vai gostar muito Ele vai Eu lembro da vez que eu acordou Estou sonhando? Eu acho que eu estou sonhando Vamos lá? Sou de pé do homem, literalmente Eu ia se Fala você Qual seria a sua reação Se você estivesse dormindo E eu aparecesse assim Ah, vida, papo reto Já ia acordar já galudão Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Eu sou verdadeiro Esse é o tipo de sonho Pode falar aí nos comentários, galera Esse é o tipo de sonho Que o homem não vai querer voltar a dormir Quando ele acordar Porque tem sonho que a gente acorda A gente quer Não, vamos dormir de novo Para ver se sonha Ele vai falar assim Eu quero ficar acordada Esse é o sonho que eu sempre quis acordar Ele vai te pregar uma coisa assim Para ver se Se realmente é verdade, né? Se realmente é verdade Esse é o sonho pode ter certeza, vida Ele não vai querer voltar a dormir Mas manter-se acordado Vamos lá Vamos lá Vamos tacar a marcha no protocolo máximo Vamos embora Eu chego lá com a câmera assim Não, não O bagulho é o seguinte Nós vai esconder a câmera Entendeu? Nós vai esconder a câmera Como você não paga Porque tem que pegar você Mostrando não, né? Tipo, coisando assim É, mostrando Mostrando Não, tipo assim Quando eu falo mostrando Não para o público, ó Imagina Para ele O que você vai curtir hoje É brincadeira Então vamos lá Vamos lá Vamos colar então Cola aqui Cola assim Cola Cola aqui Vamos lá agora Ruivinha 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 não A loirinha Oi Eu chamo ela de ruiva Ela fica brava Eu gosto de ficar te provocando Chamo ela de ruiva Rapaz Cadê ela ficar puta comigo Quando eu chamo ela de ruiva Porque ela é loira, né? Ó, é aqui Ele tá nesse quarto Aqui Então, abre a porta Abre a porta Tu Abre a porta Olha como que ele tá jogado Rapaziada Tá jogado Olha como que ele tá Se você tivesse acordado Você não ia perder, tá? Não ia perder Eita, meu Deus Vou posicionar a câmera aqui Certo Tá com a marcha Então vambora Vou posicionar a câmera aqui agora Rapaziadinha Pega a visão Rua tá dormindo Posicionei a câmera aqui pra vocês Imagina que a câmera tá aqui A loira, a carioca Tá de toalha E a chapa vai esquentar Rapaziada Acompanha que eu vou saindo aqui do quarto Já já Eu volto Tchau, Gaia Cuida Ai, acorda Ai, essa canta Na poxa, não sou Acorda Vou acordar Viu, te acordar De toalha Uma hora dessa Que horas são? Ixi, dez, cinco e pouca Uma hora dessa Você gostou? Eu não acordei ainda Peraí, eu tenho que entender Mas você gostou? Lógico, como eu não vou gostar Se acordar assim Provavelmente é essa Uma hora ainda Oh, mas você capotou Lógico Mas Eu tenho que fazer o sinagre Peraí Pai O que você quer que te doara? Não, mas alguém aqui te acordar Deu nada? É diferente Alguém aqui te acordar Mais vezes Mais vezes Você sabe Que hoje eu vou ter que ir embora Mais embora? Desculpa, vai embora Eu achei muito louco Eu já tinha que aproveitar Você ia falando que é muito importante, né? Você vai embora quando? Hoje Não, eu estava no espinal No acréscimo Está acabando o tempo já Mas qual o tipo de aproveitar? Qual o tipo de aproveitar que você quer aproveitar? Não sei, você que está querendo aproveitar Hoje do nada Você é a parede de toalha no meu quarto É uma massagem É uma massagem de mim Vai, vai Você gostou? Você gostou? Eu gostei que ela é a massagem Vai, vida Nossa, mas essa cama aqui Como é que você está conseguindo dormir nela? Nossa, eu estava cansado Nossa, eu estou envergada Calma, eu estou envergada Calma, eu estou envergada Calma, eu estou envergada Caraca Nossa, o negócio te viu Eu estou pegando isso aí Nossa, eu dormi pobre quando é rico Foi? O que que faz? O que que durou? Nossa, vida Sua mão é boa Você gostou? Eu só gostei Uma massagenzinha, né? Nossa Você dormina na massagem, vida Você é louco, ó Não é só na massagem, não Vai Ai Ai, você está sentindo Você nem sabe Mãe, por mim está aqui a milita Olha Vai, deixa Vai, deixa Ai Ai, está doendo Está doendo? Nossa Você está com o louco Você está com o louco Por baixo dessa toalha? O que que você está com o louco? É sério Meu louco? É sério É Você quer ver? Quer Só a paninha Só a paninha Só a paninha Só a paninha Ó A manhã não vai, né? Que louco Focada na massagem, né? E tal Nossa, que louco Pensa A massagem já foi É tão massagem Caralho A massagem já foi a parte da massagem Poxa, o que você quer mais? Poxa, a parte que eu vejo vocês em toalha Ah, está doido Não vai chegar nessa parte não, né? Não Do nada, cara Ou ela me deu sopinho Só vim te acordar Gravou com o mombão Gravando Cadê o bré, mulher? Então, tu deu uma imagem de gravão Aí eu pensei Poxa, por que não acordar o meu amigo? Assim Então tá bom Já que você já acordou Você quer te... Não me tire no descanso? Agora eu vou te dar no descanso Que descanso? Você já está mais que descansado Eu acordei tudo só Você sabe, né? Descanso que eu estou falando Você entende a minha língua? Para Ou então Hidro Hidro? Nossa, você se chumou com essa hidro, né? Nossa, eu queria ter os olhos de cena aquele dia Você meteu no... Eu mete o louco? É só um pouco Você que corre, né? Para Para de meter o louco Para de meter o trampão Eu vou estar o meu pé Para que é a parada Por que você faz o organismo? O que que você me distorce aqui? Eu vou saber a verdade Só para te acordar Para me acordar? Por favor, você acorda feliz Motivado Grava muito Agora eu vou gravar Agora eu vou gravar com a galera Eu vou ter sorriso no meu rosto Sorriso no meu rosto Você tem que me acordar assim mais vezes Cadê? Quinta-feira eu vou ter de novo Você vai embora, né? Eu vou trazer uma amiga Ela vai acordar eu e minha amiga Você vai ser assim Mirarinha Mirarinha Pode ir lá Fechou? Cadê? Cadê? Cadê o quê? Pode decidir Tirar a toalha Ai Deixa eu arrumar a dívida Tá doido? Eu vou dar aqui Eu te ajudo Ai, eu também Eu te ajudo Cada um, né? Eu vou falar com você Cada um aqui Eu me arrumo Ainda corre Minha corda de toalha Tá correndo Eu te ajudo Você vê Como é que é o quê? Vamos, filho Cala com ele Você vê que eu tô gravando Ai, você já ligou até o chuveiro Ah, você tá achando Ué Ué Ah, não Tô bem em cima de vídeo Não me vergonha Sai de fora Vem aqui, cara Gente, eu acho que ele não gostou Nossa, mas você tava tão feliz O que que aconteceu? Vem cá, vida Ué Gente, eu ainda avisei pras meninas Ela me acordou de toalha Tá dando mó cochilo Pá Ah, vai dizer que não gostou Eu chamei Ela fica feliz por mim todos os dias da semana Ela tá me perdendo Falei que ele me ama Só me gostei da parte que ela falou Que ela falou que era trolagem Eu tava colocando ela pra debaixo do chuveiro Ele tava ligando o chuveiro Pra gente tomar banho, olha Como que eu vou descontar Que você tá gravando, bebê Ué Se você tá de toalha Eu falei o que? Não julgo, eu não falo Não julgo, você tá de toalha Olha, é sobre isso, irmão Tipo assim, eu tô gravando Para, me deu meu ponto de vista Rapaziada Eu não sei como funcionou esse vídeo Só sei que deixa o comentário de vocês aí Se não fosse possível, vocês iam fazer o mesmo Sabe o que eu falei? Como que eu ia acordar? Como? Galudão Primeira vez Eu tava suave hoje, irmão Tava suave ou? A Julinha não pode encostar dele Eu acho que ele não foi errado Esse menino eu não sei, não Esse menino eu não sei, não Mas e aí, vida E se não fosse trolagem? Você ia deitar? Quem ia deitar? Você ia viver na mão dos paulistas Olha 011-013 Só louco Ó, doido Você corre toda vez Passada Chocada Então encerra o vídeo aí, você Você vai do lado, ué Aí eu tenho que encerrar o vídeo Você tem que encerrar Ó, meu Deus É pra que canal isso? Peticino Peticino? É Peticino, velho Canal do Peticino, irmão Peticino? Peticino que deu essa ideia Já peguei a visão Já chamou o Brainha pra dar aquela assistência Pra loira, pra loira puxar aquele vídeo Já peguei a trolagem Já peguei o que eu gostei? Porque eu nem suspeitei, irmão Fala pro senhor Fiquei meio que desgurti Na hora que eu fiquei Não, não vi Você tava Tu vai ver depois o vídeo Acompanha Ele ainda se aproveitou Que ele viu coisa que não era pra ele ter visto Assim que eu gosto Só gostar sim Amostradinho Então esse foi o vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Vocês que não é inscrito no canal da House L19 Já se gera 19 não, irmão Peticino No canal do Peticino Vlog Se vocês que não é inscrito, já se inscreva Ativa o sininho de notificação Meta de like pra esse vídeo aqui Rapaziada, a meta de like é 5k 5k de like, certo? 5k pra nós podermos dar por tirar Puxando a parte 2 Certo, rapaziada? Pra vocês Então já vamos deixando muito like Certo? Muito, muito, muito like mesmo E já deixa no comentário o que você está achando, né? Se você achou desse vídeo Que a gente puxou com um ano E esse foi mais vídeo no canal do Peticino!